Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Hoje daremos continuidades, nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1 ao 150, orações fortes e poderosas, para abrir todos os nossos caminhos, e quebrar todas as barreiras, em nome de Jesus, amém. E hoje, faremos as leituras dos Salmos, 38 e 39. E o que representa os Salmos 38? Vejam! Salmo 38 Estudo, Contexto Histórico Esse Salmo é considerado um Salmo de penitência e lamentação de Davi por conta dos seus próprios atos. Neste trecho das Escrituras Sagradas, Davi pede pela misericórdia de Deus mesmo sabendo que ele precisará passar por um processo de disciplina. E sendo assim, seguimos as leituras dos Salmos 38. Salmos 38 1. Ó Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. 2. Por que as Tuas flechas se cravaram em mim, e a Tua mão sobre mim desceu? 3. Não há coisa sana a minha carne, por causa da Tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. 6. Estou em Curva Dobo, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. 7. Por que as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sana a minha carne? 8. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. 9. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não Te é oculto. 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos. 11. Ela me deixou. 11. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. 12. Também os que buscam a minha vida me amam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. 13. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. 14. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. 15. Por quente, Senhor, espero, Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. 16. Por que, dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim? 16. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. 17. Por que estou prestes a coaxiar? A minha dor está constantemente perante mim. 18. Por que eu declararei a minha iniquidade? Afligi-me-ei por causa do meu pecado. 19. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. 20. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. 21. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. 23. E assim fechamos as leituras dos Salmos 38. 23. Seguiremos para leituras dos Salmos 39. 24. E o que representa o Salmos 39? 24. Vejamos. 25. Salmo 39 Estudo, Contexto Histórico. 26. Nesse contexto, esse Salmo fala de determinação do salmista de se manter calado ante os inimigos, enquanto a maioria dos Salmos fala com intrepidez contra eles. 25. Ademais, termina pedindo que Deus o deixe em paz, no que se parece muito com algumas passagens do livro de Jó. 26. Seguiremos as leituras dos Salmos 39. Salmos 39. 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com o freio, enquanto o ínto estiver diante de mim. 2. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo a seca do bem, e a minha dor se agravou. 3. Esquentou-se meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. 4. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. 5. Eis que fizeste os meus dias como a Palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. 6. Na verdade, todo homem anda numa vá aparência, na verdade, em vão se inquietam, amontouam riquezas, e não sabem quem as levará. 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança estente. 8. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças opróbrio dos loucos. 9. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. 10. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. 11. Quando castigas o homem, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. 12. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclino os teus ouvidos ao meu clamor. 13. Não te caro esperante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. 13. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá, e não seja mais. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 38 e 39. 14. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, lá no Youtube. 14. Link no meu perfil, no TikTok, Instagram, e Facebook. 15. É muito importante para o crescimento do canal, deixa seus likes, ativem o sininho das notificações, e assim vocês serão informados sobre outras postagens. 15. É isso aí pessoal, fiquem todos com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.